Fala meus amigos! Pessoal, olha que carro lindo que você pode comprar para você. Esse não está à venda, tá? Eu estou dando a dica para você, de repente, adquirir um carro desse. Esse aqui é um Stepway 2016. Deixa eu mostrar esse carro. Edson Fernando, eu quero comprar um carro desse para mim. O que você me diz? Começando que ele é alto, do solo, certo? Não é uma Dunst, mas ele tem a mesma pegada, é um carro alto do solo, espaço interno, para uma mala grande, não como o da Dunst, mas é um carrinho que, de repente, se você não tem dinheiro para comprar uma Dunst, um carro de 70, 60 mil, você pode comprar um carro desse de 40, 35, 30, depende do ano que você vai comprar, tá? Vou falar de consumo. Esse carro faz média de 9 dentro da cidade, a 11 depende de cada uso, mas muita gente fala que faz média de 10 mil litros um carro desse. Esse está lindo, olha, detalhe do banco, detalhe aqui no rolante, olha aqui do lado do banco também, esse detalhe aí vermelho, o próprio painel, vermelho com aquele detalhe ali, a saída de ar-condicionado, vermelho também, olha aí, lindo, né? Saída aqui, cromada, esse detalhe aqui, o carro ficou show. E esse nome aqui, Pipicol, tem também aqui, quase não aparece, mas tem uma faixa aqui preta e o nome também. Pipicol, quer comprar um carro, mora em regiões que, muito buraco, né? É, precisa de um carro alto, é o carro. Porta-mala, bom, sem falar que ali você deita os bancos, todos os bancos você deita e vira uma vanzinha, certo? O step dele aqui dentro, deixa eu mostrar aqui a você, ó, o step aqui dentro, ó, step aqui dentro. Porta-mala, manutenção, galera, manutenção do Sandero, do Logan, certo? É, motor 1.6, 98 cavalos de potência, um carro muito bonito, concorrente direto, seria o Crossfox, o concorrente direto mesmo dele é o Crossfox. Tem o da Hyundai, que é o HB20X, eu não vejo ele como concorrente, certo? O que eu vejo, assim, a pegada que eles fizeram do Sandero de Stepway, é a mesma pegada que eles fizeram do Crossfox, né? Fizeram um carro diferente. Então, os dois, pra mim, eles se batem, pau a pau aí, em termos de carro. E, esse carro aqui, surpreendeu. É um carro muito vendável, muito bom, e manutenção barata. É um carro, uma marca que cresceu demais, principalmente por causa da Dunstan, né? Mecânico mexe, peça fácil. E aí, nosso amigo Américo de Jesus, lá de Ribeiro do Amparo, da Bahia, vai receber esse carro. Show? O pessoal tá aí, vou apresentar vocês de longe aqui o carro. Olha que coisa linda. Tá lindo, esse carro tá top. Usaram, ficou brilhando, ficou top. Esse detalhe aqui, mais brilhoso. O carro ficou show. Esse carro aqui, tá maravilhoso. Lindo, preto, tá lindo, lindo. Lindo. Tá aí, mais uma dica pra vocês. Comprar um Sandeirão desse aqui, vale a pena? Vale muito. E você, de repente, não pensou em comprar um carro desse. Pode ser uma oportunidade que você pode ter. Na tua garagem, tem um carro alto, versátil, econômico. Peça fácil em todo lugar. Todo mundo mexe com esse carro. É um carro que vale muito a pena você ter. Para pra pensar, de repente, é um carro que você pode ter na tua garagem. Tá bom? Até o próximo vídeo. Valeu.